Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, mostram que os índices de abandono e evasão escolar cresceram no Maranhão. De acordo com a pesquisa no Estado, essa taxa chegou a 6,9% em 2021. A entrada repentina no modelo EAD, Educação à Distância, e a crise econômica são uma das principais causas do aumento destes números. Em balsas, visando a volta dos alunos às salas de aula, a Secretaria de Educação está intensificando as buscas ativas. Olha, com a pandemia, a questão do afastamento, as aulas remotas, alguma dificuldade de acesso, a gente teve um número muito grande de evasão escolar. Mas hoje as escolas já retornaram, então a gente está aí aberto, esse aluno é convidado a retornar ao contexto escolar a todo e qualquer momento. Nós estamos ali enquanto instituição de ensino, na pessoa dos nossos gestores, que é uma das pessoas que zelam muito pela frequência, pelo aprendizado dos nossos alunos, para recebê-los, recebê-los e proporcionar a ele todas as condições de aprendizagem. Recuperação de aprendizagem, nós temos o EJA, que é uma etapa de ensino que é oferecido em duas escolas, o noturno, que está ali também para receber, para acolher e para rematricular esse aluno. Então, assim, todos os alunos, todos os familiares estão convidados a incentivar os seus filhos a retornar, para que eles retornem ao contexto escolar. Para ajudar nas ações que acontecem desde 2019, parcerias com a Guarda Municipal, Conselho Tutelar e outros órgãos estão sendo articuladas para uma maior adesão dos estudantes e também dos familiares. Esse é um projeto da Secretaria de Educação, que vai utilizar o auxílio da Unicef. Então, a parte da Guarda Municipal vai ser contribuir na busca ativa, que é buscar os alunos que estejam em situação de evasão escolar, descobrir qual o motivo de ele estar se evadindo da escola, fazer esse levantamento, buscar a família e tentar entender o porquê dele ter saído da escola. Então, a parte da Guarda Municipal vai ser buscar esses alunos e tentar trazê-los de volta para o seu escolar. Segundo a Coordenadora das Buscas Ativas, o objetivo é que mais de 40% de matrículas sejam realizadas até o próximo ano. Olha, nós temos um plano de ação. Hoje, Balsas trabalha com, além das outras parcerias, a busca ativa escolar, ele trabalha em parceria com o selo Unicef, com a Undime, com a SESTE e o Melhoria, que é o Itaú Social, que Balsas é um município contemplado. Então, a nossa meta é que nenhum aluno com faixa etária, nessa faixa etária de 4, 17 anos, ou em qualquer idade, que queira procurar a escola, fique fora da escola. Se ele não tem possibilidade de estudar durante o dia, que ele procura o noturno. A partir de 15 anos, o aluno também já pode estudar nude. E com relação ao selo, o Balsas, ele precisa, até março de 2023, ele realizar 62 rematricas. Então, desses alunos que, por algum motivo, eles se afastaram. Então, é uma das metas nossas, uma das nossas principais metas, é essa com relação ao selo. Mas o nosso intuito, enquanto rede, enquanto profissional da educação, na pessoa do nosso secretário, é que nenhum aluno possa estar afastado da escola. Então, assim, a gente, nesse momento, também aproveita a oportunidade para convidar os pais para esse momento de sensibilização. Muitos são os problemas onde os pais, já assim, no termo de compromisso, de o filho não quer mais estudar, onde o filho está desistindo da escola. Então, assim, nós estamos para receber, para acolher, fortalecendo o que seja preciso. Agora, é preciso que os pais nos ajudem. Você não pode desistir da educação dos seus filhos. É a única forma que nós temos de fortalecer, né, e potencializar a vida do nosso filho, através da educação.